Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal e eu venho chegando com um vídeo bem interessante para você. Vamos falar sobre três assuntos que estão aí em alta na internet. Infelizmente uma notícia bastante triste que diz respeito ao lateral Daniel Alves que disputou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira mas está passando por um problema muito sério lá na Espanha. Mas vamos falar também sobre um pedido inusitado da torcida do Flamengo no que diz respeito a uma parceria que o Flamengo está fechando aí com o clube Zenit da Rússia. E vamos fechar também trazendo uma notícia agora, essa voltada para a política. É uma manchete do G1 que fala que um quadro que havia sido retirado do Palácio do Planalto durante a gestão Bolsonaro está de volta agora durante a gestão Lula. Você vai entender tudo direitinho. Quando nós lermos todas essas matérias ou pelo menos vamos ler trechos delas e fazer algum breve comentário. E aí eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá notificações para você ser avisado a cada vídeo novo. E claro, se você gostou do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e nos ajude a crescer, tá bom? Nos ajude a divulgar e chegar para mais pessoas. Vamos começar aqui pela matéria do portal Lance, do site Lance.com.br. Daniel Alves preso na Espanha. Veja a cronologia do caso até a decisão judicial. Vamos ver aqui o que diz um trecho da matéria. Daniel Alves foi preso preventivamente nesta sexta-feira por conta de acusações de assédio contra uma mulher no fim do ano passado na Espanha. O lateral de 39 anos prestou depoimento na polícia nesta manhã e foi levado pela polícia, onde foi determinada a reclusão pela justiça do país. E aqui eles fazem uma breve cronologia do caso. E no dia 31 de dezembro, o jornal espanhol ABC noticiou que o atleta teria abusado de uma mulher em uma boate de Barcelona. A mulher também alegou que Daniel Alves colocou as mãos por dentro da roupa dela. A mesma também teria ficado nervosa com a situação. Chamou a polícia, que chegou momentos após a saída do jogador do local. Em contato com o lance, a assessoria do jogador negou as informações e disse que tomaria as medidas cabíveis contra as acusações. Nesta sexta-feira, o jogador foi detido pela polícia espanhola após prestar depoimento em uma delegacia de Barcelona por conta das acusações. Daniel Alves foi levado pela polícia para a cidade da justiça, na Catalunha, logo em seguida. O Ministério Público do país, então, pediu a prisão do atleta de 39 anos. Horas após ser detido pela polícia, a justiça espanhol determinou a prisão preventiva de Daniel Alves. O jogador não terá direito a pagamento de fiança, de acordo com o jornal El País. O jogador, inclusive, já foi levado para a penitenciária de Brian's 1, em Barcelona. Nas redes sociais, o atleta excluiu as fotos do perfil. Então, essa é a notícia muito grave, muito triste, envolvendo o Daniel Alves, mais um jogador brasileiro famoso envolvido em um caso dessa natureza. Vocês não devem esquecer o caso do Robinho, que também, inclusive, já foi condenado na Itália a nove anos de prisão por uma acusação semelhante a essa. Infelizmente, o Daniel Alves está preso. Vamos ver quais serão os futuros desdobramentos desse caso. Mas eu te peço, comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação do Daniel Alves. Agora nós vamos falar sobre uma notícia relacionada ao clube de Flamengo e a sua torcida, que está enlouquecida na internet. Veja aí. A manchete é do Bola VIP Brasil, que diz o seguinte. Claudinho no Flamengo, em troca do clube de regatas do Flamengo, encaminha acordo inusitado com o Zenit e na ação enlouquece no pedido feito. O Flamengo está fechando uma parceria curiosa com os europeus. O Flamengo está fechando uma parceria com o Zenit, o time da Rússia? Não apenas o Flamengo, é o Flamengo e o Corinthians. Acho até curioso, né? Os dois times mais populares do Brasil estão fechando parceria com o time da Rússia. Mas o fato é que o Flamengo, então, enviaria alguns dos seus atletas de 14, 15 anos para disputar um campeonato lá na Rússia. E aí haveria, então, uma parceria entre os dois clubes, com troca de experiências, tanto de jogadores quanto de técnicos, é o que declarou também um dos dirigentes do Zenit. Mas, diante desse noticiado, a torcida do Flamengo foi à loucura, pedindo que o Flamengo incluísse nesse acordo aí a troca de algum jogador do elenco com o jogador meia ofensivo Claudinho, ex-Bragantino, que atualmente está no Zenit. Então, a torcida está pedindo aí que o Flamengo faça uma negociação. E o nome mais citado, como sendo moeda de troca, seria o Vitor Hugo. A minha pergunta é, o que você acha? Claudinho acrescentaria qualidade a esse time do Flamengo, a esse elenco do Flamengo, que já é de altíssima qualidade? Claudinho teria vaga? Seria titular nesse time? Eu viria apenas para compor o elenco? Acrescentaria em algo para o elenco do Flamengo, que já é grandioso? Comenta aqui embaixo, que eu também quero saber qual é a sua opinião. E quero fechar esse nosso breve giro aqui de notícias com uma manchete do portal G1. O quadro com divindades africanas, retirado no governo Bolsonaro, voltará ao Planalto, diz Janja. Orixás, é o nome do quadro, né? Orixás de Janira de Mota e Silva, saiu de exposição pública durante o mandato do ex-presidente. Agora, volta ao Salão Nobre do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, segundo a Primeira Dama. Então, está aí essa notícia aí. Eu vou colocar a foto do quadro aqui do lado para vocês verem. A Janja, né? Então, disse que esse quadro vai voltar a fazer parte ali do arsenal de artes que estavam expostas ali no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Também quero ouvir a sua opinião sobre isso. O que você acha sobre a atitude do Bolsonaro de ter retirado esse quadro? E também da atitude da Janja em colocar esse quadro novamente em exposição no Palácio do Planalto, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso breve giro de notícias. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mais uma vez eu te peço, por favor, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisado a cada vídeo novo que nós postarmos. E deixa o seu like, porque isso também ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Vou desculpando aí qualquer ruído, porque infelizmente a gente está gravando aqui em um ambiente relativamente aberto e alguns ruídos podem ser captados, infelizmente, aí pelo nosso microfone. Mas, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau!